Bibliotecas e arquivos são um repositório de uma variedade de objetos, ainda que sejam os principais depositários de livros e documentos em papel do que qualquer outra instituição. Preservar e estabilizar materiais é parte do dia-a-dia da manutenção das coleções em bibliotecas e arquivos. Todo e qualquer procedimento de conservação prescinde da avaliação do acervo em diversos aspectos. Se a sua instituição possui uma política de preservação, você se beneficiará quando for planejar e avaliar as práticas correntes, o que determinará os procedimentos e tratamentos para a coleção. Se você não possui uma política de preservação em sua instituição, considere formar um comitê. Um comitê poderá auxiliar em Definir normas e critérios para delimitar o acervo, definindo a incorporação de obras ou não na sua coleção. Ajudará também a definir quais obras possuem valor monetário e histórico e o que valor significa para a sua instituição. Com essas informações básicas, você poderá dar prioridade aos itens que necessitam tratamento de acordo com o número de funcionários, Qualificação técnica, complexidade do tratamento de conservação, equipamentos disponíveis e materiais arquivísticos. Por que encontramos papel de excelente qualidade em livros antigos, mesmo aqueles com 500 anos de existência? E por que alguns livros se tornam frágeis ao longo dos anos? Com o advento da revolução industrial no século 19, a manufatura do papel tomou um novo rumo, Tornando-o um produto comercial e, consequentemente, com menos qualidade e durabilidade. Livros, manuscritos e documentos estão em constante contato com o público, pesquisadores e funcionários. Por mais cuidado que se possa ter em seu manuseio, danos podem vir a ocorrer. Rasgos são comuns de acontecer, especialmente em papéis frágeis e quebradiços. Reparos e enxertos são técnicas básicas executadas por conservadores. Vários são os materiais disponíveis existentes no mercado, assim como as técnicas. A escolha certa dos produtos arquivísticos e a técnica utilizada para o reparo exigem conhecimento, treino e avaliação do suporte a ser restaurado. Os papéis japoneses, feitos com a fibra Kozu, estão entre os preferidos por conservadores para o restauro de papéis e livros, juntamente com a cola de amido de arroz, amido de trigo ou a metilcelulose. Este vídeo irá mostrar aspectos práticos para reparar papéis ácidos e frágeis usando o Neshen Filmoplast R, comumente chamado de filme papel. É importante enfatizar que este procedimento é recomendado especificamente para papéis frágeis e acídicos manufaturados. Evite o uso do filme papel em coleções históricas e manuscritos. Embora o filme papel seja reversível com álcool, essas coleções só devem ser restauradas depois de cuidadosa avaliação por um conservador. É bom lembrar que o uso de qualquer tipo de adesivo comercial deverá ser evitado em livros e documentos de qualquer espécie. O reparo de papéis acídicos e frágeis com um filme papel é um procedimento básico na conservação de materiais. Esta técnica pode ser aplicada depois de um treinamento com o pessoal. Neste exemplo, você pode observar como a acidez afetou a estrutura do papel em todo o livro. A cor amarelada é típica da ação da acidez. O papel se encontra frágil, quebradiço ao toque e com perdas em várias áreas. O filme papel é transparente depois de aplicado. Possuindo fibras relativamente longas, é livre de ácidos e lignina. Vem impregnado com o carbonato de magnésio e adesivo ativado pelo calor. A aplicação do filme papel em materiais frágeis e quebradiços requer um pouco de treino, sendo necessário o foco e detalhe daquele que o irá aplicar. Note que neste exemplo, existem áreas de perda do papel e também pequenas partes soltas, devido a fragilidade e a acidez. Antes de proceder para o preenchimento das áreas perdidas, você precisará reparar as partes do papel que estão soltas, aderindo-as no local correto. Corte uma tira fina de filme papel com seus dedos. Isso irá dar uma aparência irregular nas bordas, que é o acabamento desejado, ao invés de bordas retas, como as de fita adesiva ou cortadas com a tesoura. Use o papel mata-burrão e a folha de papel siliconado embaixo da folha a ser reparada. Isso irá prevenir que o papel se cole na superfície. O uso de um peso irá ajudar o papel a não se mover. Posicione a pequena tira de filme papel em cima do rasgo com um lado que brilha em contato com o papel quebradiço. Este é o lado do adesivo. Cubra com o papel siliconado e aplique o calor que seja necessário para ativar o adesivo. O papel siliconado também ajudará a proteger contra o possível sangramento da tinta impressa ativada com o calor. Você precisará testar a temperatura e ajustar para o nível desejado. A correta temperatura para ativar o adesivo é em torno de 110 graus Celsius. Uma temperatura muito baixa não irá ativar a cola e o filme papel não se tornará transparente como você pode ver neste exemplo. Proceda para as áreas maiores. Existem várias maneiras de se fazer o preenchimento das áreas perdidas. Iremos mostrar duas delas. Use uma folha de filme poliéster sobre o papel danificado e uma caneta marcadora de ponta fina para traçar a área que necessita ser preenchida. As linhas traçadas na folha de poliéster servirão de guia para cortar o filme papel do tamanho correto. Como você pode ver na foto, depois de traçada as linhas delineiam exatamente a área que está com a perda. Corte um pedaço do filme papel maior que a área a ser preenchida e coloque-o em cima da folha de poliéster já traçada. O filme papel é transparente e, com a ajuda de uma ponta metálica, trace delicadamente por cima das linhas. O traçado deixado pela ponta irá ajudar a visualização da área a ser cortada com seus dedos. Proceda colocando a folha com a área a ser preenchida em cima do papel mata-burrão e papel siliconado. Use um pequeno peso para ajudar que o papel não se mova. Cubra com outra folha de papel siliconado e aplique o calor. Nesta imagem, o papel filme já está aderido no verso da folha. Proceda da mesma maneira no outro lado, aplicando calor para finalizar o processo. Veja aqui o resultado final da área preenchida com o filme papel. Outra maneira de traçar as áreas a serem preenchidas é com o uso de um suporte luminoso ou mesa de luz. Coloque o papel a ser restaurado na mesa de luz com o papel siliconado por cima. Ligue a luz e trace a área da perda com a caneta. Corte uma folha de filme papel maior que o enxerto e, com o auxílio do furador, trace a linha de contorno, como demonstrado anteriormente. Corte a área traçada no filme papel e aplique o calor, não esquecendo de usar o papel siliconado como proteção. Vire e repita da mesma maneira para o outro lado da folha. No final, use uma pequena tesoura para cortar o excesso. O resultado final mostra os enxertos realizados em três ladros da folha, nas duas laterais e na parte inferior. Essa técnica dará suporte ao papel de maneira suficiente para que o livro possa ser manuseado novamente. Algumas das técnicas aqui apresentadas foram realizadas por conservadores. Se o restauro não for possível, proteja o livro em uma caixa. Isso irá adicionar uma camada de proteção, resguardando o item de maiores danos. A integridade física das coleções é sempre uma prioridade. Se a sua instituição não possui apoio financeiro para a compra do material sugerido, considere criar programas de conscientização sobre as vantagens da preservação da história e do patrimônio local. Sua comunidade irá realizar que livros e documentos encontrados em sua biblioteca ou arquivo fazem parte deste legado. Preservar esses itens beneficiará a comunidade para os próximos anos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto